Ela tava sem ninguém Era previsível que se apaixonaria Por um elogio com pouco de ousadia Mesmo que seja de alguém que tem alguém Mas nesse ponto da história Pra ela não faz diferença A química bateu, o resto é culpa da carência E ele que já tinha alguém Era previsível que não se apaixonaria Tendo do seu lado o suposto amor da vida Mas isso não fez diferença Tinha tudo pra dar errado e deu E ela morreu toda noite depois que acabou E ele não viveu nenhum dia sem pensar nesse amor E eles vão ser aquele olhar disfarçado na festa Aquela dose de bebida extra com gosto de erro Com gosto de queda, com arrependimento não arrependido Aquela saudade do tipo que te leva pro abismo E eles vão ser aquele olhar disfarçado na festa Aquela dose de bebida extra com gosto de erro Com gosto de queda, com arrependimento não arrependido Aquela saudade do tipo que te leva pro abismo E ele que já tinha alguém Era previsível que não se apaixonaria Tendo do seu lado Tendo do seu lado o suposto amor da vida Mas isso não fez diferença Tinha tudo pra dar errado e deu E ela morreu toda noite depois que acabou E ele não viveu nenhum dia sem pensar nesse amor E eles vão ser aquele olhar disfarçado na festa Aquela dose de bebida extra com gosto de erro Com gosto de queda, com arrependimento não arrependido Aquela saudade do tipo que te leva pro abismo E eles vão ser aquele olhar disfarçado na festa Aquela dose de bebida extra com gosto de erro Com gosto de queda, com arrependimento não arrependido Aquela saudade do tipo que te leva pro abismo Que te leva pro abismo Aquela saudade do tipo que te leva pro abismo Aquela saudade do tipo que te leva pro abismo Aquela saudade do tipo que te leva pro abismo Obrigado.